Lá, 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 lá. Aves que alvoam como naves, Aves que povoam, rasgam o ar. Algumas migram pelo mar, Umas rebrilham tais e quais metais Umas resistem pelos pantanais Algumas nem existem mais E tem mais Umas tem plumas ornamentais Umas tem timbre suaves Assim o passarinho é das aves A vida mais leve Asa veloz A vida mais bela voz A vida de canto e de encantação A vida de voo e renovação De seda e de sedução Revoa, voa, soa e ressoa Aves, avião Aves que avoam como naves Aves que povoam, rasgam o ar Algumas rebrilham tais e quais metais Umas resistem pelos pantanais Algumas nem existem mais E tem mais E tem mais Umas tem plumas ornamentais Umas tem timbre suaves Assim o passarinho é das aves A vida mais leve Asa veloz A vida mais bela voz A vida de canto e de encantação A vida de voo e renovação De seda e de sedução Revoa, voa, soa e ressoa Avia, avião A vida mais nele Legenda por Sônia Ruberti